Relembrar as tradições e ensinar os mais novos continua a ser o principal objetivo da Festa do Vinho e das Vindimas em Cesures Penalva do Castelo. Uma iniciativa que vai já na 22ª edição e tem o seu ponto alto no desfile alegórico, que este ano contou com 16 carros. Isto é para a gente mostrar a esta juventude como é que se faziam as vindimas aqui há 70 anos atrás, para não dizer já há 100 anos e mais atrás. Porque esta juventude agora não sabe de nada o que é cultivar uma vinha. A vinha dá muito trabalho e nós aqui na nossa região de Cesures temos muitos produtores de vinho. A junta de freguesia promove esta iniciativa como uma forma de reconhecer o trabalho árduo dos agricultores durante o ano em produzirem este precioso nexer que é o vinho. É o produto que mais relevância tem na economia do Conselho e da freguesia de Cesures. Uma freguesia essencialmente vinícola, em que não só a produção do vinho, mas também a produção das uvas para a colocação em grande parte na adega cooperativa. O grande suporte deste Conselho de Economia, neste caso do vinho. Estou na Alemanha, resido na Alemanha habitualmente e venho cá passar férias. Fiquei a este momento para ver este desfile magnífico aqui na nossa terra de Cesures. Gostei muito deste desfile, foi magnífico. Tenho a agradecer ao Presidente que tem isto aqui, que foi magnífico para mim e para toda a gente. E em todos muito bonitos. Quero que continue assim todos os anos aqui na minha terra de Cesures, porque a gente sente-se feliz. E quero desejar a todos os imigrantes, sejam lá fora, que não puderam estar aqui nesta altura. Um grande abraço e tudo bom para eles, com do coração. Fernando Isidoro participa desde a primeira edição e até já as netas desfilam pela freguesia. Isto iniciou numa brincadeira. Houve um Presidente da Junta naquele tempo. Foi ter comigo, se éramos capazes de organizar a festa do vinho e das vindimas. Eu pus-me logo ao dispor, como até hoje, não é? E daí iniciamos, eu já naquele tempo iniciei com três ou quatro carros. Hoje já estão um pouco diferentes, mas eu ainda mantenho a tradição do antigamente. Ainda tenho aqui carros que participaram no primeiro desfile que houve da festa do vinho e das vindimas. Hoje tenho aqui cinco carros, só neste desfile, cinco carros que são organizados mesmo por mim. Uns filhos traziam carros, netos traziam outros. E eu vinha mais a controlar e vinha mais com a burra, porque trazia lá as netinhas. E estava com dúvidas que às vezes a burra é muito mansinha, mas às vezes com estes barulhos todos, podia-se espantar, como nós dizemos, e que às vezes houve algum acidente. O evento associou-se ao Centro Social Paroquial de Sesures, que está, neste momento, em fase de início de construção de um novo lar de idosos. Um edifício que será construído de raiz e ficará no início da povoação no fojo. Nós este ano cometemos o projeto para desenvolver a construção de um edifício novo para idosos, com a resposta social do lar, centro de dia e apoio domiciliário. Aproveitámos um bocadinho esta atividade da comunidade, para integrar a comunidade e também envolver as pessoas e, ao mesmo tempo, fazer uma angariação de fundos nesse sentido. Isto será um projeto com uma parte financiada, mas com um investimento público ainda um bocadinho avantajado. É um projeto muito ansiado aqui por todos os sesurenses. Temos muitos idosos que já partiram para outras instituições à espera da construção de um edifício novo e, portanto, já está projetado há algum tempo. Durante os dois dias do evento, passaram também vários grupos musicais pelo palco. Música Amém.